Era boa a luz doméstica da nossa infância. Pão caseiro sobre a mesa, café com leite, a mantegueira. A claridade da nossa casa, essa claridade, que mais tarde passou a me perturbar. O tempo é o maior tesouro de que um homem pode dispor. Onde estiver um, há de estar o irmão também. A claridade da nossa infância. A claridade da nossa infância. A claridade da nossa infância. Mas dominando a todos com seu violento ímpeto de vida. A claridade da nossa infância. A claridade da nossa infância.